Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Me convidaram pra ir no suíço, mas achei que era pagode, achei que era pagode, achei que era pagode Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Pagode? Quando cheguei lá, era um tal de fode, 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 fode E te sentir quando cheguei lá, é um tal do pódio Pódio, 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 pódio Pódio, 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 pódio Pé te fala, te amo Mas isso é o leo da 17, sucesso com a mulherada Mete, 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 mete bala Mas achei que era pagode, achei que era pagode, achei que era pagode 17, 17, 17 Pagode? E quando, quando cheguei lá, é um tal do pódio Pódio, 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 pódio Pagode?